Por volta das seis e meia da manhã, esse carro seguia sentido Poços de Caldas Andradas. Próximo a este bairro que cultiva alfaces, na rodovia BR146, o motorista perdeu o controle e capotou várias vezes. Fui fazer a curva, ali naquela curvinha, e aí eu acabei comendo, pegando um pouco daqui do acostamento, e lá tinha algumas pedras, e na hora que peguei as pedras, o carro perdeu o controle e acabou entrando na vala que fica aqui do lado do acostamento, e aí ele perdeu completamente o controle. E aí começou a girar o carro, capotou algumas vezes, não tenho ideia de quantas, e aí acabou acontecendo isso com o carro, ele virou nessa posição. A sorte minha é que ele acabou não entrando no lado de lá, porque aí alguém poderia ter pego de frente o carro. O motorista Ricardo passou pelo teste do bafômetro e nada foi constatado. Apesar da gravidade do acidente e do estrago causado no carro, ele sofreu poucos ferimentos. Só um arranhãozinho na mão mesmo, não é mais nada demais, exatamente. Eu saí ileso, completamente, sem nada no carro. Depois do acidente, Ricardo foi procurar um local onde conseguisse sinal de telefone, e quando retornou, teve uma surpresa desagradável. Alguns documentos pessoais haviam sumido. Fui até o Alface, lá buscar a ajuda. Quando eu voltei aqui, a minha carteira tinha sido roubada do carro. Isso era um intervalo de 20 minutos, não deu nem isso. Alguém entrou, alguém viu a oportunidade e acabou pegando a carteira. Isso cria diversas dificuldades para mim, inclusive em relação ao registro do caso, além de outras dificuldades várias.